Everton Detona 1 dos jogadores mais caros da NBA Da palinha da popinha enquanto essa rabita pula Controla essa raba, controla essa bunda Controla essa raba, controla essa bunda Controla, controla essa raba Bola no chão, joga pro ar Bola no chão, joga pro ar Controla essa raba Controla essa bunda Controla essa raba Controla essa bunda Controla essa raba Controle, controla essa raba Desce, desce faz o movimento Tremendo, 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 tremendo Desce, desce faz o movimento Everton Detona Um dos jogadores mais caros da NBA Da palinha da popinha enquanto essa rabita pula Da palinha da popinha enquanto essa rabita pula Controle, controla essa raba Controle, controla essa raba Controle, controla essa raba Bola no chão, joga pro ar Bola no chão, joga pro ar Controle, controla essa raba 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 Faz o movimento